É isso aí galera, V10 Estourou tudo aqui mano Vai ralar o para-choque, vai ralar o aqui O para-choque desse lado aqui, é isso daqui Olha aqui galera, que belezinho Olha aqui, galera do céu, olha o tamanho do escato do Audi R8 É do tamanho, sei lá, do sofá velho, é muito grande Olha aí o brabo aí rapaziada, o carro veio a forma já de novo O para-choque está no lugar, esse farol aqui é o que eu comentei com vocês Que não é o dele, está com esse vidro aqui quebrado, tá ligado Então não vai ser esse farol que vai ficar no carro, é outro farol, um farol novo que está vindo Agora o que resta aqui é eles fazerem o alinhamento do para-choque com o capu Tá ligado, o capu e o para-choque com o farol também Aqui com as rodas pretas, né Coloquei aqui ó, a roda preta mano Na frente também ó, a roda preta Ó, a gradinha da frente ali ó, pretona, Black Piano Estou achando aqui para ver esses caras A aranga está aqui montada Vamos dar uma ligada aqui para nós ver isso aqui como é que ficou E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu estou de boa galera Hoje eu estou muito de boa Muito de boa mesmo Porque o meu Audi R8 voltou para mim Mano, ele é meu carro novo Porque quem acompanha o canal lembra que eu comprei o Audi R8 no final de novembro E bem em dezembro, tá ligado? Logo no começo de dezembro eu passei por um imprevisto Onde eu acabei batendo ele E mano, depois de muito sofrimento, depois de muita expectativa, muita ansiedade Olha aqui quem está de volta O próprio meus amigos, o brabo O R8 vermelho, cor de loucura mano Vocês estão ligados que eu sou muito fã de Audi Não é à toa que esse daqui é o terceiro Audi que eu tenho E gente, não vai ser esse acidente que aconteceu Que vai me desanimar e me deixar gostar de carro Eu até comentei com vocês que esse negócio de tipo de acidente É uma coisa que deixa a gente muito triste Eu comentei no meu Instagram nesses últimos tempos Que eu estava muito mal Que eu estava bem na bad assim por conta do que aconteceu com o carro E realmente esse tipo de coisa deixa a gente muito para baixo Deixa a gente muito triste Mas olha aqui, está aqui de volta E detalhe né rapaziada, ele voltou diferente Vocês estão vendo que ó, rodão mano, voltou com roda preta Black piano, tá ligado? Coloquei essas rodas aqui Na verdade a gente pintou as rodas né Eu também mudei o escapamento dele aqui Tipo, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês Para vocês entenderem do que eu estou falando Ó, vamos dar uma ligadinha aqui Para vocês ouvirem o ronco rapaziada Olha isso Olha o escapão Se liga só, o jeito que faz barulho lá de fora Esse escap novo Mano, o carro voltou mais bravo Olha isso Mano, além desse escapamento surreal né O barulho, comentei para mim mano, sério Tipo, ficou surreal né Eu também coloquei aqui ó, esse cinto, tá ligado? Vermelho ó galera, ó, olha que legal que ficou esse cinto Mano, tipo assim, combinou bastante com a cor do carro né Porque ele aqui por dentro ele é preto Então, com esse cintinho vermelho aqui ficou bem bacana Ficou bem top mano Tipo, ficou do cacete mano, ficou do cacete E tem outra... E tem outras coisas também que eu mudei no carro Por exemplo aqui ó, vou mostrar aqui para vocês Na frente ó, eu mudei as rodas né E a frente também ó, pintei essa grade aqui ó De break piano Break piano, é black piano que fala né E mudei lá atrás também, quer ver ó Olha aqui atrás ó Eu mudei tudo isso aqui, tá ligado? Tipo, tá de fora a fora Então, eu acabei de pegar o carro, sabe? E eu não vejo a hora de chegar com ele na minha casa De pegar e colocar ele na garagem Porque eu confesso para vocês Foi um pesadelo esse tempo todo sem o Audi R8 Uma conquista muito grande que eu acabei atingindo E que acabou ficando parada né Por um tempo aí, por conta desse imprevisto Mas, se Deus está no comando Quem é que vai descontrolar, não é mesmo? O R8 voltou para a gente Está conosco de volta Então, vamos levar ele para casa Já conto com a ajuda de vocês Deixando o like nesse vídeo E segura aí um clipezinho do R8 O jeito que está agora ó Está pelo moleque Olha esse motorzão, não Esse motor Não, chega aí Cheguei Quem não sabe onde é o motor Eu estava tentando achar aqui, gente Onde que abriu o tampão aqui, tá ligado? Mas, ó Olha o motorzinho V10, filho V10 Aqui o negócio Por isso que berra desse jeito, tá ligado? Por isso que Esse carro aqui é brabo Então, vamos fazer o seguinte Vamos dar um rolê nele agora Vamos estrear de novo Nosso carro novo, né? Porque Tanto tempo sem ele, mano Já parecia assim, de certa forma Que eu nem tinha mais o R8 Então, vamos reestrear nosso carro E que a gente consiga fazer tudo Que estava planejado Tudo que estava na mente com ele Porque eu tinha muitos planos Muitos projetos assim E que acabaram dando uma pausada aí Por conta desse imprevisto Bom, vamos dar um rolê nisso aqui Bora, né, rapaziada? Eu sei que vocês estão afim de ir junto comigo nessa Então, partiu Vamos voltar o canal aí pra 3 vídeos por dia também Se Deus quiser, né, mano? Que a gente postou aí uns 10 dias E a ansiedade pelo carro acabou me atrapalhando Confesso pra vocês Desculpa aí Bom, sem mais enrolação, filho Vamos acelerar isso aqui Vrou, moleque Iai, 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 iai Moleque doido Ó, já vamos ligar aqui no carro Esse rouco não dá, filho Esse rouco não dá, tá ligado? Detalhe, rapaziada, ó Tem uma coisa aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês, tá ligado? Eu não vou fazer aqui Vou mostrar em uma outra hora Mas, ó, se eu pegar e fazer isso aqui com o carro Se liga, ó Olha isso aqui, rapaziada Olha esse brinquedo aqui, ó O rouco encontrou, mano Mas, se vocês quiserem, eu faço em outro vídeo Mostra lá atrás Pra galera ver o jeito que dá o rouco Bom, partiu, rapaziada Bora levar o ar e oito pra casa E, vamos dar um rolê nessa máquina aqui agora Porque eu tô muito ansioso pra andar com ele de volta E, nossa, velho Eu acho que eu vou andar uns 3 dias Sem sair de dentro do carro É sério, mano 3 dias Sem sair de dentro do carro Não vai sergil Agora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Fui.